Fala galera que acompanha o nosso canal top no gás seja bem-vindo galera hoje tá um frio danado aqui em Londrina mas nós estamos aí galera frio aqui mas o coração tá quente para trazer um vídeo para vocês por isso humildemente eu peço seu like aí no canal que é uma forma da gente mensurar se você tá gostando dos nossos vídeos né em especial quando a gente fala do dia a dia da oficina que é os vídeos que nós fazemos aqui mostrando alguns serviços né algumas soluções enfim tudo que a gente quer acrescentar na sua vida e às vezes nós vamos descer o sarrafo também quando alguns lábios suínos aparece aí faz parte galera uma forma da gente interagir peço desculpa aquele que não gosta que acha que a gente tá falando mal não é nada disso a gente quer ajudar o mercado evoluir e eu entendo que ajudar o mercado evoluir é mostrar o nosso trabalho bem feito obviamente mas também é chamar atenção é das pessoas desavisadas aí que acabam caindo na mão porque nesse mercado de energia infelizmente tem muito picareta essa grande verdade então você tem que ficar esperto né porque é procura um bom profissional que não tem erro um bom profissional ele vai sujar o nome dele mas os picareta não estão nem aí com ninguém e depois que você pagou e ele tomou teu dinheiro meu amigo aí ó sabe aquele negócio então você toma cuidado a gente como tem carinho aqui com a família top no gás a gente faz uma outra advertência que é o caso agora que nós vamos fazer uma outra advertência o Márcio do nosso parceiro do Rio de Janeiro pegou um golzinho lá três cilindros né e o cara colocou um G2 lá que fala que é G3 é um G2 né que é uma tecnologia bem ultrapassada galera trabalhei com isso há mais de dez anos atrás e aí as pessoas insistem em colocar esse tipo de equipamento que no primeiro momento funciona ruim precariamente mas isso funciona e depois no segundo momento começa aparecer os problemas e os prejuízos né no âmbito de cabeçote no âmbito de válvula enfim catalisador comprometimento de bobina tem vários problemas que surgem né coletor estourado que é o caso aí do gol vocês vão ver acompanhar é o segundo coletor que foi trocado e o dono falou não coloca aí porque eu não vou trocar esse equipamento não e e eu vou vender esse carro olha só a cabeça do cidadão ainda vai empurrar a bucha para uma outra pessoa até serve de alerta você que está comprando um carro com o GNV principalmente do Rio de Janeiro toma bastante cuidado faça uma boa avaliação leva no negócio de um profissional para fazer uma avaliação antes de comprar para você não comprar gato por lebre porque às vezes as pessoas empurram o problema para frente e você acha que você está fazendo um bom negócio e às vezes você tá comprando um carro que o cara cansou de ter problema e aí tá empurrando esse problema para frente o cara tá com o cilindro com reteste para fazer tá com um documento irregular então você tem que tomar alguns cuidadinhos para você às vezes é melhor você colocar um kit que a garantia tem a mais de procedência do que pegar já um bambu aí na frente beleza mas eu não vou prolongar vou passar agora para o Márcio para vocês acompanharem e ver aí o desfecho com o Márcio o nosso parceiro do Rio beleza galera então se você não deixou aquele like deixa aquele like se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas também possam ser orientadas aí a fazer um negócio bacana beleza tô testando Creta né depois a gente vai falar quanto vai fazer na gasolina também acompanha os nossos vídeos por isso que a sua inscrição é importante né todas aqui para você acompanhar os vídeos tamo junto fala aí Márcio fala aí top no gás é isso aí fala aí família top no gás fala aí galera galera olha só hoje eu peguei um carrinho aqui é o gol 1.0 motor três cilindros às vezes nós fazemos os vídeos aqui aqui mostrando os modelos de carro é mostrando também que que na verdade o motor um coletor de plástico tem a necessidade de colocar um quinta geração mas quando nós falamos isso é porque existe um fundamento não é simplesmente que eu queira empurrar um produto é para o cliente comprar é estimulando ele não colocar um segundo ou terceira geração justamente para que isso não venha gerar um problema futuro nem para mim nem para o meu cliente então quando nós trabalhamos aqui quando nós falamos em qualidade tecnologia nós acompanhamos a tecnologia do carro então galera tá aqui ó o cliente chegou aqui e falou que o carro parou de funcionar no gás o carro não funcionava no gás estava trabalhando mal e estava ruim de pegar e quando abriu o capu primeira coisa que eu perguntei ficar esse carro está estourando ele não destouro nenhum não beleza quando mandei ligar o carro no combustível líquido uma entrada de ar enorme no coletor eu falei cara da só isso aqui estourou o coletor ele é não sabe o que acontece é porque na verdade já estourou outro coletor esse é já o segundo então galera não adianta querer esconder para a gente que nós trabalhamos aí com o carro adianta você querer esconder e falar assim ah não nunca teve nada não e na verdade a gente acaba descobrindo pelo defeito de presente que o carro está apresentando então quando eu falei falei cara tomara que não tenha estourado o coletor ele ficou desesperado e falou já o segundo coletor deu sorte que quando ele trocou o coletor galera quando você vai colocar o coletor ele tem uma juntazinha que na verdade é tipo uma borracha disse de tipo o ringue só que ela é meia achatada e tem muitos profissionais aí no ramo aí que ele acaba fazendo o que enchendo de silicone galera aquilo ali não é para colocar silicone ou você coloca uma borracha nova ou você limpa bem o ambiente ali se a borracha ela tiver altura beleza mas o certo todavia substitua arrancou o coletor fora bota uma uma vedação nova para que isso não venha gerar nenhuma entrada de ar que fizeram nesse carro aqui colocar esse coletor novo no lugar em cheiro de silicone deu estouro que que acontece o próprio silicone se deslocou e gerou uma entrada de ar grande no carro então tiramos aqui limpamos as borrachas de vedação e ficou bacana a ver não tem entrada de ar nenhuma agora acaba funcionar tanto no gás como na gasolina então galera para que isso não venha gerar nenhum transtorno não coloque um segunda geração nem terceira nesse carro você precisa acompanhar a tecnologia do carro para isso não gerar um prejuízo qual é a garantia que eu vou dar aqui nenhuma porque o kit continua sendo de segunda geração e o cara não quer trocar porque enfim tem os motivos próprios porém eu não posso dar garantia do trabalho posso dar garantia sim agora o carro está pronto está funcionando qual é a garantia que vai ter aqui se der estouro pode arrebentar de novo então fica a dica aí galera para que você não venha colocar um equipamento errado no seu carro para que isso não venha gerar um defeito futuro aí beleza vou parar aqui um pouquinho e vou mostrar aqui na verdade é uma segunda geração é isso aí galera olha aí ó motorzinho três cilindros eu já fiz vários vários vídeos aí é o ford cá é o voyage hb20 ou p enfim tem vários modelos de carro aí com motorzinho desse 1.0 três cilindros como tem também a eco esporte 1.5 motor três cilindros e eu indico também somente colocar um quinta geração aí galera olha só colocar um equipamento que não acompanha a tecnologia do carro e o que que isso vem a gerar problemas né barba da estouro luz de anomalia vai acender enfim em problema aí galera então a entrada de ar que ficou nesse nesse carrinho aqui galera foi aqui por trás devido aos estouros que pouco que deu né deu sorte que não arrebentou o coletor que esse coletor que não tem válvula de alívio igual o voyage e as outras linhas de válvula 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 galera então fica a dica aí para que isso não venha gerar um transtorno futuro não coloque um segundo nem terceira geração coloque o quinta geração que esse carro nem variador vai precisar galera eu vou mostrar aqui esse aqui ó essa aqui é a válvula de alívio do voyage galera olha só inclusive eu tô até aqui ó com voagem aí galera tá acabando de colocar o coletor agora porque ele deu estouro justamente que ele está com terceira geração aí história acontece aqui eu já fiz outros vídeos aí mostrando né na verdade aqui ó galera ó o que que aconteceu ó arrebenta a borrachinha toda ela até deu uma chamuscada aqui que pegou fogo um pouquinho aqui e deu sorte que lá na na parte onde é que ela essa peça ela senta lá ela não aqui galera ó deixa o foco melhorar tá vendo aí galera ó deu uma chamuscada pegou um pouco de fogo tá nesse modelo aqui esse esse carro aqui é quatro cilindros esse aqui é um voyage 1.6 nesse modelo aqui ele ainda tem válvula de alívio que se der um pipoca ele estoura ela abre né na verdade ela dilata ela faz isso e volta né só que essa aqui estourou tanto que ela acabou arrebentando essa aqui não tem mais jeito só substituindo então nessa linha aqui ainda tem essa válvula de alívio porém todavia eu só indico galera você colocar o quinta geração todos eles que eu coloquei quinta geração está rodando perfeitamente então galera vamos acompanhar a tecnologia do carro vamos botar um produto bom de qualidade na qual você vai fazer um investimento aí para você ter o retorno do desse dinheiro que você investiu mas que isso não venha gerar um transtorno lá na frente beleza forte abraço galera você que acompanha o canal aí deixe seus comentários deixe seu like acesse lá todos os vídeos para que você possa acompanhar o dia a dia na oficina beleza galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto